Aí moleque Será que vai dar vídeo? Vou ver Não É uma eficiente? Vai coar com os games Pra O bagulho não Mano, esse bagulho ajuda pra carai Mano, porque Principalmente as luz Do De fora, tá ligado? Ah, sei lá Mano, tipo Sei lá mesmo Porque o bagulho é foda É tenebroso E eu liguei a luz Pra dar uma Pra ficar ruim E eu vou no Eu vou Pro caminho maior Que aí Coronate Que tiro não pega nós Esse vidrão aberto Mas Não tô de Uber não, parça Eu sou streamer Então Tô bem diferente Vamos pra Pra cadeira da BLX Tem lugar de fazer Livezinho de Brawl Stars Suave, né mano Só vai Só vai Tá Tá Aguentar cidade-estado Meu irmão, tá? Só Nato Tô igual FKS mano Tô só Só naquele Aí Só fugindo do Corão do Tiquitiro mano Aí, humilde Mas Camerazinha ao round Aquela via da Gizinha Tiquitiro, pá Óculos Tô usando doce Só não gravo Tô dando aquele rolezinho De quebrada E é isso aí Cidade seteada Lockdown Zaders Não tem nada Nada aberto Tô Gravando vídeo Quarta-feira Vai ser Quinta E é isso aí mano Bagulho é do loco Aguenta e lembrou E Acabou passando Decacia aqui Pá E é isso aí mano Comprei na lojinha do 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 Mocorongão Vírus O IX E é isso aí Passando perto do Corfuante Com Voyage Avante Motor VHT Pá 1.0 Mais VHT E É isso aí mano Mano A luminosidade Tá força Tipo Tá tão forte Que Mesmo com óculos O V400 O Bagulho força pra cacete Agora vamos sentar um pouco O Cabelo Vamos Sentar um pouco o cabelo pai Vamo Nós não tem fiesta Se tivesse fiesta Nós não podia sentar O pé O bagulho é doido Então vou Desligar o vídeo aqui E é isso aí Tamo junto Obrigada aí pra quem assistiu E Vamos que vamos Eu vou Virar mais lá pra frente Vou desligar a câmera E não sei pra onde que eu tô indo Então é isso aí Valeu, falou Até amanhã